Olá, como uma apaixonada pela arte, vejo que essa disciplina tem um papel de fundamental importância no ensino-aprendizagem atual. Não me canso de refletir com os educandos a importância da arte na aquisição do conhecimento. Considero a arte como a argamassa que serve para a união entre todas as áreas do conhecimento. E, sem dúvida, as novas tecnologias e a informática são de fundamental importância para se chegar a esse conhecimento. Através da tecnologia, é possível nossos alunos terem contato com as mais diversas obras em todos os museus espalhados pelo mundo. As visitas virtuais aos museus e a vida e obra dos artistas permitem que os alunos possam conhecer outras culturas e povos e que lhes possibilite a maior compreensão e tolerância com os diferentes. Assim, é fundamental que tenhamos clareza nas implicações do processo educacional, uma vez que a própria sociedade elegeu a escola como instituição, como diz a... A gente ocupa o nosso canal, uma vez que ocorre asstopicações do processo educacional, um técnico de etnismo do processo educacional, uma vez que há uma outra coisa que são de uma forma de que o conhecimento, um aluno, um avalimento do processo educacional, um atentamento do processo educacional, um lembraneiro, um campo educacional, um campo Obrigado.